Boa tarde, vereadora Simara, que agora preside os trabalhos, senhores vereadores e a todos que nos acompanham aqui nessa tarde. Quero iniciar fazendo a fala que eu não acreditava que eu iria fazer. Tem uma filmagem aí, Ari, por favor. Ari não, TVL. Olha só. O trabalho que está sendo feito na comunidade da Nova Esperança. Vereador Alemão, isso aí já fazem mais ou menos uns oito meses que eu solicitei e eu nunca esperei que isso iria acontecer. E detalhe, da forma que está sendo feito, com a qualidade e o padrão que está sendo feito essa obra. Quero aqui agradecer as secretarias responsáveis, porque nesses quatro últimos anos que eu passei de mandato líder do governo, eu não vi, eu não vi uma obra assim. Eu não consegui, pelo menos. E aí hoje está aí uma obra que está se encerrando. Parabéns. Eu me rendo a dar os parabéns às pessoas que estão à frente dessa obra. Eu também, no dia de hoje, aproveitei a visita e o convite do deputado Ricardo Alba. Mais parlamentares estavam lá para entrega de duas viaturas e mais material de segurança pessoal. Parabéns, vereador, deputado Ricardo Alba, né? Por trazer esse recurso aí para a nossa cidade, para poder fazer, ter mais segurança. Vão usar também na rede Catarina, a vereadora Silmara, uma das viaturas. Um exemplo aí a ser seguido pelos demais deputados, que também devam estar fazendo esse tipo de gesto, principalmente para a nossa cidade. O vereador Bruno Cunha falou a respeito do tour da cidade de Blumenau. Eu tive um estagiário aqui em 2018 e 2019, ele fazia turismo. Esse estagiário, o vereador Marques da Rosa, ele estava estudando essa situação do turismo. Fizemos levantamento de números, fizemos a pesquisa em demais cidades e apresentamos para o secretário de turismo. Fizemos um projeto de lei nesta casa, para que esse projeto fosse para frente. O secretário achou que no momento era inviável, com todos os números, com todas as condições. Achou que era inviável no ano passado, quando foi passado esse projeto. E também a casa que não aprovou o projeto de lei, porque se diz, meu líder do governo, que é inconstitucional. E hoje eu quero aproveitar a presença dos senhores parlamentares e dizer que eu já coloquei aqui no sistema uma emenda do projeto de lei, da lei orgânica do município, onde nós vamos tirar a prioridade que o prefeito tem no artigo 35. Segundo a Constituição Federal, o vereador Tuca, a vossa excelência, que é um operador do direito, sabe muito bem do que eu estou falando, a Constituição já determina há muito tempo que essa prerrogativa não é mais do prefeito, essa casa tem condições de fazer leis que possam ir de encontro ao interesse e possam dar obrigações. Está aqui previsto, e eu já estou justificando, precisam de oito assinaturas para poder dar sequência. Isso é o quê? É mais uma independência que essa casa, a lei do governo, vai ter para poder ajudar o executivo nas suas ideias. E aí eu falo isso para vocês, e aí eu fico com um tom de tristeza quando nós vamos para essa mesa discutir, vereadora Silmara, constitucionalidade e inconstitucionalidade. Esta casa aqui, a Procuradoria, está desde 2008, 2009, sem a Constituição Estadual. Atualizada. E aí como é que nós vamos ter parâmetros para poder saber o que é legal ou ilegal? Então eu peço que os senhores deem uma analisada nessa emenda que eu estou fazendo e já façam aí a sua assinatura para que nós possamos discutir aqui em plenário o que é importante e o que não é importante para a nossa cidade através desse artigo, através dessa emenda. Dá mais liberdade e dá mais condição de nós podermos estar fazendo aqui projetos que vão de encontro ao interesse da sociedade. E já ouço a parte pela movimentação do nosso ex-líder do governo, vereador Alexandre Matias. Tenho honra de poder escutá-lo, se a nossa presidente permitir. Com a simpática autorização do orador, nós ouvimos então, em a parte, o vereador Alexandre Matias. Vereador Almir, que satisfação ouvi-lo nessa tarde, num pronunciamento construtivo, mostrando obras do governo municipal, lá da Nova Esperança, numa modificação, vamos dizer assim, dos seus discursos, agora elogiando, mostrando, muito decorrente do seu trabalho também, de cobrar, de ir atrás, de solicitar. E agora a prefeitura atendendo as suas solicitações, o senhor executando as obras importantes para a nossa comunidade, ali da Nova Esperança. Eu imagino que também deve ser coincidência com o período agora da Páscoa, todo esse sentimento que vem à flora nesse momento. E eu tenho a certeza que é dessa forma, vereador Almir, com a sua determinação, com o seu trabalho, de mãos dadas com o governo, que nós vamos conseguir levar o desenvolvimento para a nossa cidade. Grande abraço. Vereadora presidente, vereadora Silmara, Agora, a Vossa Excelência me concede mais dois minutos e trinta para fazer, para poder chegar perto do belíssimo discurso que o nosso ex-líder do governo deu? Claro, dois minutos e meio. Obrigado. Vereador Alexandre Matias, que a Páscoa permaneça eternamente nessa cidade. Que nós tenhamos Páscoa todos os dias. Que esse sentimento aflore no coração das pessoas que estão à frente, vereador Alemão. Alemão, agora eu não vou deixar de vir aqui e cobrar o que tem que ser cobrado. Não vou ficar fazendo discurso para encher linguiça. Eu vou cobrar o que tem que ser cobrado. Se tem que elogiar, tem que elogiar. Ninguém está aqui para bater um de frente com o outro, não para brigar. Nós estamos aqui para defender o interesse da comunidade. Agradeço a sua parte e incluo a sua fala ao meu pronunciamento. Obrigado, porque ela tem bastante substâncias e inclusive sentimentos que estão faltando às vezes aqui nessa casa. Obrigado. E eu quero também fazer voz junto com o discurso do meu querido alemão e dizer que lockdown, líder do governo, vereador Marcelo Lazarim, acabou. Por favor, acabou. Vamos deixar os nossos comerciantes trabalhar. Vamos deixar o pessoal praticar o esporte. Vamos deixar o pessoal jogar o seu futebol. Chega. Aí faz um decreto, tira o decreto, já foi mencionado aqui. Eu vou ser repetitivo, porque esse assunto merece ser repetitivo, porque mexe no bolso do empresário, mexe no bolso do cidadão que tem sustentado a sua família. Faz um decreto, tira o decreto, ninguém sabe o que faz. Se entrar, se abrir, pode ser fechado, pode ser punido. É, não é punido, pergunta para nós, não sabemos o que está acontecendo. Enquanto isso, na sala de justiça, as pessoas ficam lá saboreando um café importado e nem preocupado e só falando em lockdown. Por favor, a cidade, a sociedade, os empresários não conseguem mais escutar essa palavra. E eu digo para vocês, quer assustar um empresário, vereador Marcos, se ele estiver no momento dele dormindo, falar lockdown alto, ele sai correndo três dias. Tamanho, problema que está causando essa simples palavra. Está na hora de nós nos sensibilizarmos, todos os governantes, inclusive aqueles que não fazem parte da política, mas são favoráveis ao lockdown, se coloquem no lugar dessas pessoas e comecem a pensar diferente. Obrigado, Natália, hoje seria só. Uma feliz e abençoada Páscoa para todos. Vereador Alexandre Matias, em especial a Vossa Excelência, que demonstrou aqui um belíssimo sentimento. e acredito que todo esse governo, essa Câmara, vai trabalhar uma Páscoa anual. Obrigado, Natália. Obrigado. Obrigado.